Outra no cavalo e teve que te não pode, ai... Mata esse cara no Detroit. Seca pavadinho não, cata pagode. Ai... Mata esse cara no Pagode. Eita, não faz problema. Uou, 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 e soca aquele que ele forma. Hey, hey, imagem 3. 2, 1... É tipo Detroit, minha inspiração é o MNM, Tá ligado, mano, que o rimo vem contra você, mano, que você é um neném. Tá ligado, vai a lugar nenhum, que você nem é ninguém. Aí com página batida, camarada, se fudeu, tá ligado, meu parceiro, isso aqui não é polizeu Só que eu venho da graça, mano, tipo gladiador E te mato na batalha, certo, coração com fervor Independente com a minha espada, minha lança Enquanto meu parceiro, fico tranquilo Independente, mano, você que tá vacilando, tá ligado, meu parceiro Você aqui é peso grilo, eu chego, mano, pesando tipo um cavalo Agora, meu parceiro, você fica até bolado Que eu venho com coisa, na verdade, com a minha coisa Que eu sou a morte, meu parceiro, hoje eu te mato de noite E eu fico bem tranquilo na estética, é a fonética Enquanto a música, mano, sempre é bélica Tipo a arma que eu vou forjar com a minha energia Enquanto eu te mato e não pago simpatia Uou! Eu tenho um rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na linha, foda do bumep Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na linha, foda do bumep Você tá em Roma, mas aqui você vai ficar em coma Por isso que eu falo, mano, a rima já toma Por isso que eu faço por amor, você é adiano, mas não imperador Jogando no Flamengo, eu tô pique volante Por isso que eu falo, você não vai adiante Quero você ver passar de mim, eu sou Eric Pulgar E vou causar o teu fim Eu posso jogar em Gokuriga, eu tô pique Gerson Por isso que eu falo, mano, eu sou perverso Por isso que eu falo, seu otário Eu vou fazendo um verso rimando um itinerário Eu tô pique, o Bruno Henrique Por isso que eu falo, ô mano, você só dá xerique Eu não sou vacilão, eu sou o ídolo E tô representando toda a minha nação Por isso que eu sou preto, eu vim do gueto Por isso que eu falo, o rap não entende Você vai entender o que eu vou falar agora Você vai encaixar ou vai sentir essa vertente Porque eu nunca dou vacilo E você falou até que eu parecia o grilo Mas você não entendeu, você é seu fudeu Eu não sou o grilo, sabe por quê? Porque eu só louvo a Deus É disso aí que eu... A pipoca tá intrigante, a pipoca de fria Limão que está levado A pipoca do Marcelo Paus Muito barulho pra batalha Que ele pique, família Quem preferiu a embe o conteúdo do Jota, minha esquerda Levanta a mão e faz barulho Que ele pique Diferentemente quem preferiu a embe o conteúdo do Digão Direita Levanta a mão e faz barulho Jota 1 e 0 1, 2, 3 Embe na MC O que acontece aqui? O que acontece aqui? Duelo de MC O que acontece aqui? Duelo de MC Mas o que acontece aqui? Duelo de MC Já tá ele caralho É o Cereza caralho Cereza caralho Vô, 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 brrrrrra Vem na vontade, vem 3, 2, 1 Eu fico futebol, mas aqui na minha pente Você se tornou mongol Por isso que eu falo, seu otário Eu sou mais inteligente E vou com a minha mente, tipo o itinerário Jogando igual Flamengo ou a Real Madrid Por isso que eu falo, o rap aqui não vai fluir Por isso que eu falo, ô cuzão Eu vou fazendo verso, é minha improvisação Sou preto, igual o Vinícius Júnior Mas aqui, mano, você não vai entender o assunto Porque aqui, mano, perpetua Eu já senti o que ele também sente na rua Nós sentimos isso todo dia, toda hora Por isso que eu tô representando periferia Eu nunca vou abaixar a minha cabeça Por isso que eu falo, você já não esqueça Não abaixou a cabeça, nem pros meus irmãos Por isso que eu falo, na disposição Por isso que eu estou no champanhe Só aprendi a abaixar a cabeça pra uma pessoa E essa pessoa é minha mãe Só pra ela mesmo, o resto é minha empurrada Sou um time igual o Joino Tecmo Fight Gol, 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 gol Quem tiver mandado, bota a peça na mesa Onde vocês estão? E canta a Tereza Quem tiver mandado, bota a peça na mesa Onde vocês estão? E canta a Tereza Olha a comparação que você fez A verdade, você é um touro e eu vou tirar teu couro Você chega pros outros falar que é o Vinicius Junior Você é mais pra ria mal E não tem bola de ouro Ai meu compadre, na batida É rima inteligente que muda a tua vida E o teu consentimento, talvez pra outro pensamento Mas não adianta, mano, que você Sua mente tá igual o vento Ela é tipo os quatro elementos da terra Enquanto contra o digão, você sempre se ferra Ai meu mano, pode ter me enxamodido até de mongol Não adianta, meu parceiro, eu te deixo no sol Pra ver se você pega um pouco de fotossíntese Mas não entendi, mano Teve até o show do mano que é igual o síntese Você pegou a referência Mas não entendeu, meu mano Acabo com a existência É tipo Covernation Ou tipo Massacration Não adianta, mano, você não rima pra essa nation E eu fico tranquilo Aqui é tipo Nations League E eu te mato agora e ganho a Champions League Uou, venceram 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 Vai pra liquinha, cai pra dentro Digão, mata ele, Jota, não deixa não Bate de frente Muita O que? Bate de frente É o que? Bate de frente Muita Bate de frente Muita Mas não é o que? Bate de frente É o que? Bate de frente Vivas em 3, 2, 1 Tope que é mau, por isso você é um vacilão Você vai entender, vira o melhor da seleção Mano, a rima cê é louca Eu sou revelação, respeito o melhor jovem é da Eurocopa Melhor da Eurocopa, mas você não é o Henique Williams Aí cê sabe mano que é o Phillips Eu fico bem tranquilo, não é filha, raio bag Só que eu te mato e hoje você toma um chocolate Eu tomo chocolate na improvisação Cê vai seguir escutando improvisação Mano, eu sou reviradouro Você tá vendo o Ianal, o futuro bola de ouro Ele rima improvisação com improvisação Na verdade meu parceiro para essas pessoas Você não passa uma informação Tá ligado meu parceiro, por isso que agora eu vou ter que matar Independente meu mano, você é novi na batalha Eu ponho você no seu lugar Ponho no meu lugar, mas aqui você vai entender Eu já entendi onde é meu lugar Meu lugar é do R.A.P. Igual onde é um de você E de toda essa plateia Por isso que eu falo, aqui eu tô te passando a ideia Passa a ideia meu mano, no morro tem, tiro de fuzil Na verdade você é cachorro, vira lata Então seu lugar é direto no canil Tá ligado meu parceiro, nessa batida mano Acabou contigo Não adianta meu mano, contra mim Você vai ficar fodido Não quer me botar medo Aqui a rima você erra Ô cuzão, eu já cresci E veio a muita guerra Mano, você me olhando assim É o segredo Não importa quanto você me encare mano Eu não tenho medo Eu vou te encarar mesmo, na verdade te matar Tá dentro dos planos Sabe por que quando você nasceu Eu já tava batalhando É por isso meu mano Que eu chego aqui na batalha E fixo os seus planos Quando eu comecei a batalhar Você tinha apenas oito anos Muito garoto pra batalha Que lindique família Começando porque terminou, certo? Como tem que ser? Quem preferiu a rima E o conteúdo do Digão Levanta a mão e faz barulho Diferentemente de quem preferiu a rima E o conteúdo do Jota Levanta a mão e faz barulho Jota para frente Cai para cá, cá três Cai para cá, cá pedrinho Amassa